O zagueiro Lúcio teve uma linda vingança em cima do treinador Louis van Gaal. Lúcio sempre foi uma referência como líder das equipes por onde passou. E isso não foi diferente no Bayern de Munique. Lúcio jogou por 5 anos pelo gigante da Baviera, conquistando 9 títulos. Porém, algo inesperado aconteceu em 2009, quando o treinador holandês Louis van Gaal assumiu o comando do Bayern. Logo que chegou ao clube, van Gaal colocou Lúcio na lista de dispensas da equipe. Mesmo Lúcio sendo o titular absoluto. A decisão surpreendeu a todos e Lúcio foi negociada a contra gosto com a Inter de Milão. Mas a vingança de Lúcio veio da melhor maneira possível um ano depois. Bayern de Munique e Inter de Milão fizeram a final da Liga dos Campeões de 2010. Lúcio se arrebentou na partida da final e ajudou os italianos a vencerem a equipe de van Gaal por 2x0. Sendo assim, um ano após ter sido dispensado, Lúcio venceu o título mais importante da Europa em cima do treinador que o humilhou.